Olá, o repórter Justiça de hoje vai mostrar que você pode ir além do que imagina. Vamos falar sobre superação. Na primeira parte do programa, duas histórias. Adriano deixou o mundo sombrio das drogas e ganhou as passarelas e os holofotes. E Eva se readaptou à nova vida e conquistou sucesso na arte. Pintando, eu risco, rabisco, traço linhas, ponho cores, camadas grossas, finas, pego pincéis, mesclo as tintas, passo leves como borboletas, minha tela vira arte. Hoje, vou assim pintando a vida, tirando da alma as razões, do coração os motivos, aliviando meu espírito das dores por meio das cores, que formam flores e retratam os amores. Por vezes é fácil, às vezes difícil, mas nunca impossível. Hoje, esse é o lema da Eva. Mas até a piauiense entender e viver essa filosofia foi chão, viu? Eu achava que eu ia me recuperar rápido, né? Mas aí, assim, passaram três meses, quatro meses, e eu não melhorava. E eu comecei a ficar cansada da cama, né? Do hospital do leito. E começaram a aparecer dores, porque o corpo reage, né? E eu comecei a ficar desesperada. Meu Deus do céu, não vou voltar a andar. Eva só tem os movimentos do pescoço para cima. É tetraplégica. O acidente de carro aconteceu nos anos 80, quando ela ia para o Rio de Janeiro com uma amiga. Eu comecei a partir, assim, para uma luta de descoberta, de começar a descobrir as coisas. O jeito era contornar a situação e se adaptar à nova vida. A boca se tornou a grande aliada. Isso mesmo. Eva aprendeu a digitar e conseguiu escrever seu primeiro livro. A autobiografia narra, em detalhes, o exemplo de superação. Eu nem tinha o computador como aliado, eu nem via isso, né? Na época, em 87 ainda, quando eu pensei, ah, eu vou contar essa história para as pessoas. Só que eu achava que eu ia me recuperar. Que eu ia escrever mesmo, com a caneta, né? Escrever com a mão direitinho. Só que, quando eu percebi, tinham passado 10 anos, né? E quando fez 14 anos da minha lesão, é que eu me decidi, pô, eu vou escrever. Depois do primeiro livro, ela não parou mais. Hoje, já tem três. E foi por meio de editais do Fundo de Apoio à Cultura, criado em 99, pela Lei Complementar 267, que Eva conseguiu realizar esse sonho. Eu participei de um edital do FAC, e eles aprovaram o projeto do segundo livro, né? E aí, puxa, aí eu comecei a escrever, 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 escrever. Depois de publicar o segundo livro, Eva acreditou ainda mais nesse potencial e partiu para a pintura. O hobby virou profissão e hoje ela envia algumas telas para a Suíça. Você foi muito longe, então, com essa brincadeira, né? Graças a Deus, deu certo. A pintura, eu costumo dizer que foi como nascer de novo, né? A arte, ela cria, assim, um mundo de possibilidades, né? São novas portas que se abrem, viagens e tudo de bom. Mas mesmo com tanta motivação, Eva tem que buscar forças todos os dias para vencer as limitações. Eu digo que todo dia eu desisto da arte e todos os dias eu renovo meu compromisso com a arte. É uma luta diária, é uma... entendeu? Eu não... porque são muitas... são muitos desafios, né? Assim, desde sair da cama de manhã, é muito complicado a vida de um tetra. Assim, é você superando cada minuto mesmo. Realizo algo colorido, alegre. Assim, tijo minha alma com traços e formas que deem sentido ao Espírito, para que este me leve em suas asas para um mundo gigante, misterioso e oculto. Eu comecei com cigarro, álcool, aí conheci a maconha. Depois comecei a frequentar a festa rave, então comecei a tomar bala, doce, até aquelas alucinações. Aí eu experimentei também o craque, do craque eu não conseguia sair. O vício falava mais alto do que a vontade de se curar. Comecei a gastar salário, comecei a vender todas as minhas coisas, roupa, relógio. Chegou um tempo de eu estar no meu quarto, não ter nada, eu comecei a vender as coisas de dentro de casa. A convivência com os irmãos ficou insustentável e ele foi expulso de casa. As ruas de Uberlândia se tornaram o novo lar de Adriano. Não tinha chuva que me parava, não tinha madrugada que me parava. Então de três em três dias o meu corpo pedia comida, água, banho. Eu andava até mancando já na rua, mancando, porque meu corpo não tinha mais força. Aí eu ligava pra minha mãe, deixava um toque do orelhão, porque a minha mãe já sabia onde eu ia estar. Ela levava a comida pra mim numa vasilha de sorvete e ia comigo na rodoviária pra eu tomar banho lá. Ela me dava o dinheiro, porque se ela me desse o dinheiro na minha mão, eu gastava. Então ela ia comigo, pagava lá, eu tomava banho. E aí eu tava pronto pra ir pra aquela vida de novo. E depois de várias tentativas, idas e vindas nas casas de recuperação, a irmã dele encontrou uma clínica em Lusiane, interior de Goiás, onde ele passou seis meses e se curou. Comecei minha vida do zero. Então eu vendia melzinho no ônibus pra ajudar a casa de recuperação, e era o que eu pagava aluguel e comia. Um dia que é difícil. Agora, retroceder lá pra trás, voltar lá pra trás, eu não penso mais. Principalmente quando eu olho pros meus filhos, assim. Quando eu olho pra eles, eu tenho certeza que eu nunca mais vou retroceder. E foi justamente o filho mais velho, o Moisés, que ajudou o pai antes mesmo de sair da barriga. E assim que eu saí da casa de recuperação, eu fiz um ensaio fotográfico pra chegada do meu primeiro filho. Botei uma foto na rede social e muita gente falou pra procurar uma agência. Mesmo cheio de receios, ele tentou a sorte. E não é que deu certo? E o pessoal da agência falou que como eu tinha etnia forte, muito bem definida, eu ia pegar muitos trabalhos. E foi dito e feito. Fiz várias propagandas, tenho feito desfiles também. Adriano já começou estrelando essa campanha sobre registro civil com o Ronaldo Fenômeno. Para fazer a certidão de nascimento, vá ao cartório mais próximo ou se informe na prefeitura sobre algum tirote. E aí, não parou mais. Catálogos, desfiles. Hoje eu trabalho somente como modelo, trabalho na agência. E também a agência me contratou como scouter, que é quem seleciona novos talentos, novos modelos. Hoje, com 34 anos, ele tenta ajudar quem passa pelo mesmo dilema. Eu tô sempre na casa de recuperação. Hoje eu dou palestras também. Esse mês eu tenho uma palestra numa escola lá no Gama, onde eu vou contar a minha história. Hoje eu tenho outros vícios. Malhar. Eu faço aula de canto. Então eu canto na igreja. Cantar pra Deus é um exercício que me faz muito bem, faz bem pra minha alma. É diferente de cantar uma outra música. Então eu não abro mão disso. A gente tá cantando pra Deus. É uma forma de devolver o que eu recebi de Deus, sabe?